Ele vai pro VAR de novo. Não, ele foi no VAR. Eu achei que não foi pênalti, mas vamos ver nesse cara. Foi pro VAR o árbitro, vamos ver que ele vai marcar. Tu não achou pênalti nesse lance? Eu acho que foi pela mão na bola, não foi? Não, disse que foi empurrão no geral, eu não vi. Eu não vi pênalti. Ele tá demorando, vamos ver. Tá demorando. E eu acho que ele não vai dar pênalti. Tu não acha, Belém? Ele tá demorando demais, né? É. Eu acho que ele não vai dar pênalti. Deu pênalti. Eu não vi pênalti, mas o VAR deu pênalti, eu não achei pênalti. Achei que não houve pênalti. É, vamos dar um pênalti, vamos ver. Eu acho que não foi. Vamos, aguarda. E aí E aí E aí Obrigado.